Nós cria, eles copia E aí, quem foi que insano? Taca mais uma na pista Por onde eu passo, eu sei que admira Desde menor, eu lembro nas antigas Tirou de otário e hoje cê fica em cima Ai, não vai arrumar nada Dentro da Evoque, eu joguei mais cinco gata O baseado de ponta a ponta, nós embaça Vai fumaça, esquece a mágoa Ela sabe que hoje é dia de revoada Então deixa eu vir pros menos ainda Quebra poder também ostentar Joga só cordão de ouro maciço Em quem nunca teve uma moeda pra gastar E hoje nós ganhamos dinheiro contando uma loja na vida noturna Sabe, meu, nós vou vidão desde cedo na boca trepado de fuga Hoje de mente mudada, eu sei que não vale nada Então se apruma, o crime é podre, envenenite, afunda Hoje pros menor, eu sou exemplo Recalço, só lamento, seu caminho contra o vento mesmo Tirar minha coroa do sofrimento, não quero mais o veneno Quero viver tranquilo, calma, porque eu tô podendo Hoje pros tipos menor, eu sou exemplo Recalço, só lamento, seu caminho contra o vento mesmo Tirar minha coroa do sofrimento, não quero mais o veneno Quero viver tranquilo, calma, porque eu tô podendo Soco na cara dos caras que falam Meu foco é trabalhar e fazer minha cota Porque eu não tô no momento e não tenho tempo pra uma cebosa Na mira do invejoso que queria ter a nave que nós tem Enquanto eles falam, vou colecionando bens, bens Soco na cara, nós está em ralda Nas antigas não tinha nada Só verdadeiro quero um em casa Que nas antigas acreditava Tá faltando flow, tá faltando flow Já que eles querem Então toma Hoje em menor, vou fazendo minha cota Focado sempre é isso que importa Joga meu verso, faço de freestyle E a letra que você demora em semana Se viu de rolê, hoje é só pra que dupe Minha conta pra não ser mais um Continua na sombra, enquanto nós é luz, mira no mundo Soco na cara, nós está em ralda Estamento avaliado em milhões Só lança, pedrada Tchau 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 Tchau